Sexta-feira, sua linda! Eu tô feliz, por que eu tô feliz? Por que? Fim de semana começou! Fim de semana começou! Fala, galêêêê! Aqui quem fala É o de vidro Rapaziada, eu tô feliz, por que que eu tô feliz? Fim de semana começou Oh, 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 oh Galera, vim trazer esse vídeo aqui pra falar Sobre o evento de Warface aí Mas também, galera, pra mostrar pra vocês O canal do pai, rapaziada Falta pouco aí, mano, pra gente pegar 30 mil inscritos Galera, hoje é dia 26, velho Eu acho que não vai dar pra gente pegar 30 mil inscritos até Quarta-feira que vem, rapaziada Temos o dia 27 27, 28 29, 30, 31 Temos 5 dias ainda, galera Pra gente pegar 300 e Deixa eu ver aqui, mano, olha o certo 317 Inscritos, galera É essa Meta aí, mano, pegar em 5 dias 317 inscritos, então compartilha Esse vídeo com seus amigos, manda seu pai se inscrever No meu canal, sua mãe, sua tia, sua avó Seu avô, tá ligado? Seus amigos da escola A sua namoradinha Mostra pra ela que esse gordo aqui é o mais ousado do YouTube, rapaziada Vamos falar sobre o evento aí Que é o que vocês querem ver Vocês estão aqui pra isso, rapaziada Amanhã, dia 27 do 5 Teremos 4x de XP E GP E 2x de PF, rapaziada Ah, de vidro Qual é o horário exato do evento? Não tem horário, rapaziada Eu falei com a mamãe Lug Mamãe Lug Porra, cadê meu cacetete? Vai isso aqui mesmo Aí eu falei assim E aí, mamãe Lug Dá evento o dia todo nessa porra aí, rapá Aqui, ó Que a mamãe Lug Deu de presente pro dividrinho Ó Aqui, ó Porra Tá ligado, rapaziada? Falei Nada de, porra Botar duas, três horinhas não, rapaz Quatro anos de Warface Ainda falei pra eles botarem também 2x aí de PF Mas, porra, não consegui, rapaziada Mentira, não falei nada Mas, enfim, galera Amanhã o dia todo, galera A partir das meia-noite e um Do dia 27 E Às 11h59 do dia 27 Eu acho que é o tempo que irá durar o evento Porém, todo mundo conhece a mamãe Lug Rapaziada O evento pode começar hoje Eu não sei como é que vai funcionar Eu não sei Eu não sei de nada Enfim Porém, tem um macete aí, rapaziada Você que não logou ainda Não log Não log ainda hoje Por que que eu vou te falar Você não logar hoje? Primeiro dia do evento Ou primeiro dia Do log e ganho É o que? Super Mega Booster Se você não logou ainda Você não vai logar Vai perder o dia O teu dia vai resetar, correto? Aí amanhã quando você entrar Você vai ganhar o que? O Super Mega Booster Você vai aproveitar o 4x de XP e GP 2x de PF Mais o Super Mega Booster Que a mamãe tá dando aí no log e ganho, porra Caralho Pelo amor de Deus Ah, de vida Você tá falando de evento Você tá falando disso aqui Mas é a melhoria no jogo Irmão, tem gente que joga e não tem problema, velho Tem gente que tá com problema Mas gosta de jogar co-op Tem gente que tá com problema e joga assim mesmo Qual o problema, velho? Pra que ser o diferentão? E o Netcode? Cadê o Netcode? Porra, o Netcode tá de teste lá no servidor russo, rapaz Deixa os caras jogar e ficar na tua, mano Porra Vim perguntar aqui no meu vídeo Cadê a melhoria e vai adiantar alguma coisa? Pergunta pra Level Up aqui, ó Suporte aqui, ó Aqui, ó Quer perguntar aqui, mano? Caralho, puta que pariu Suporte Level Up Ah, eu não tô escrevendo errado ainda Quer vir perguntar? Pergunta aqui, ó Aqui, ó Entra aqui, ó E pergunta aqui, ó Aí, ó Aí vocês vão ver, tá ligado, mano? Entra aqui e pergunta, rapaziada Demorou, mano? Entra aqui e pergunta Cadê a melhoria que vocês vão saber Não no meu vídeo Que eu sou apenas um gordo Agora tem que ter modéstia Não tem que ter modéstia Eu sou um gordo O gordo mais bonito aqui, tá ligado? Do a face Desculpa a tonelada Nada contra você Mas a realidade aqui tem que ser dita Eu sou um gordo aí, mano Porra, a barriga feia O caralho e tudo mais Porém, mas o meu rosto Meu rosto é bonitinho, rapaziada Não sei o que falo isso não São vocês, tá ligado? Minha barba tá toda falhada Toda ferrada aqui Eu tenho que fazer Tá ligado? Bigodinho sapeca aqui Que só nasce nas pontas Mas enfim, galera Não vem de moralismo Pra cima de mim, não, velho Que eu também Cobro pra caralho aí pro Porra, pode ver que eu nem jogando mais Eu tô, velho, direito Eu só entro pra gravar Se você me ver no jogo aí É eu tentando gravar, velho Demorou, rapaziada? É, eu vou esperar a melhoria chegar aí, mano Que tá em teste lá no servidor russo E eu tô nessa briga aí Com vocês também, rapaziada Aqui no porra Não tô aqui pra ficar de sacanagem não Demorou, mano? Se não é inscrito no canal Se inscreva Senta o dedo no like aí, rapaziada Se eu fui Se esse vídeo aqui te serviu de alguma coisa Te ajudou em alguma coisa Senta o dedo no like Demorou, rapaziada? É nóis Beijo do gordo pra vocês E Manda currículo pro pai, rapaziada Que hoje o pai vai dar trabalho Demorou, rapaziada? É nóis E Fui! Manda currículo pro pai, rapaziada? Manda currículo pro pai